E ontem foi aprovado na Câmara Municipal de Mossoró o projeto de lei Faixa Liberada, que autoriza a interdição de algumas vias para a cidade, também para ciclistas e corredores, realizarem os seus treinamentos. Quem é corredor ou ciclista em Mossoró sente a insegurança nas ruas da cidade. Logo cedo, o desafio não é acordar, mas disputar o espaço com carros e motos. Assim, surgiu o projeto Faixa Liberada, que autoriza o fechamento de ruas por algumas horas para garantir a prática da atividade física. O projeto, vindo dos corredores, das pessoas que praticam esporte na cidade de Mossoró, que é o Faixa Liberada, que foi apresentado pelo nosso mandato, que é um trecho que fica ali, mais precisamente, por trás do Sesc, um trecho que vai da Avenida de Ocesana até Antônio Vieira de Sá, que vai facilitar um projeto motivacional às pessoas que desejam correr, prática de esporte, o bem-estar da população. E nós acreditamos muito e defendemos durante todo o mandato pautas como essa. O projeto agora espera a sanção da Prefeitura, mas o detalhe é que ele coincide com o aumento do número de corredores na cidade. Em cada canto, há um grupo correndo, como acontece no bairro Nova Betânia, um dos trechos que contará com esse benefício. Então, vamos lá.